Toma, toma, vê dois na voz, golpe na batida Ela tá perdida da vida, que menina atrevida Gosta de farria na treta, joga no pai sua bandida Gosta da adrenalina e no final quer dar a buceta Tá usando lança, enquanto isso a sua brilha balança Tudo já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de pui, toma Toma, toma, toma Toma sua gostosa e pui, toma, toma Ela tá perdida da vida, que menina atrevida Gosta de farria na treta, joga no pai sua bandida Gosta da adrenalina e no final quer dar a buceta Tá usando lança, enquanto isso a sua brilha balança Tudo já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de pui, toma E pui, toma, toma Toma sua gostosa e pui, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 O que é isso?